Olá, ACMista! Hoje é o seu dia, é o nosso dia. Hoje, 6 de junho, as ACMs presentes em 120 países comemoram o Dia do ACMista, data especial em que você e mais 64 milhões de pessoas mundo afora comemoram o início da Associação Cristã de Moços, que completa 178 anos de existência. É sempre bom lembrar que a data está oficializada no calendário da cidade de São Paulo desde julho de 97 e em todo o Estado desde outubro de 2005. No projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Sampa, na época, ao oficializarem no dia 6 de junho, consta que a ACM é uma instituição que merece todo o reconhecimento do poder público pelos serviços prestados à população em geral e para as comunidades em situação de vulnerabilidades. E os feitos alcançados pela ACM em mais de um século de realizações credenciam a instituição a receber essa homenagem. O Dia do ACMista é uma data para se comemorar e agradecer a Deus pela existência desse movimento internacional, do qual você faz parte, que tanto fez e ainda faz para transformar a vida e a realidade de milhões de pessoas em 7 mil sedes espalhadas pelo globo. O Dia do ACMista existe para homenagear a ACM por todo o seu impacto na sociedade, comunidades locais e para a humanidade, porque a sua grandiosidade está comprovada quando, desde 1844, promove e fortalece a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, a cultura, a educação e o desenvolvimento social para pessoas e famílias no mundo inteiro. Muitos são os feitos da ACM e em cada dia do ACMista surge a oportunidade de comemorarmos esses feitos, como a criação do vôlei, basquete e do futsal, da Cruz Vermelha, os Nobéis da Paz conquistados, o assento na Organização das Nações Unidas, os acampamentos, os atletas olímpicos que passaram pela ACM, as taças olímpicas, os líderes mundiais que com a gente aqui estiveram, como Barack Obama e Mandela e muitos outros. No Dia do ACMista, nesse Dia da ACM, comemoramos tudo isso e muito mais. Muito mais do que praticar uma atividade física. Comemoramos hoje a Associação Cristã de Moços. Parabéns ACM e parabéns a você ACMista, que é muito mais do que um associado. Até quinta.